De criança para criança Criando Juntos, episódio de hoje, o Bife do Reino Era uma vez, em um reino muito distante, um rei que amava bife Ele amava tanto bife, que deu para suas filhas os seguintes nomes Princesa Alcatra e Princesa Contraflora Em seu reino, todos comiam bife Todos os sábados, o passeio da família real era jantar no McRae Em volta do castelo, havia barracas vendendo todos os seus tipos de prato com bife Bife a cebola, bife a roler, bife esquisso Olha, cheio de bife! Numa certa noite, o rei teve um terrível pesadelo Só eu que um bife suculento falava com ele No sonho, o rei se tornava o melhor amigo do bife E fazia uma promessa, nunca mais comeria bifes Ao acordar, o rei pulou da cama, assustado E mandou convocar todo o povo, imediatamente Pois faria uma proclamação A partir de hoje, está proibido a todos desse reino comer bife O povo ficou horrorizado e decidiram manifestar-se Contra a decisão tão radical do rei Até suas filhas não conseguiram entender o que estava acontecendo E ficaram do lado do povo O reino ficou em estado de calamidade e revolta O rei, que há dias não comia bife, teve um ataque de nervos e caiu durinho no chão Suas filhas ordenaram que preparassem um caldo de bife Ao tomar o caldo, as forças do rei foram voltando E já recuperado, contou tal pesadelo para suas filhas No dia seguinte, na praça principal do reino A majestade real anunciou a todo o povo A partir de hoje, todos poderão comer bife E eu nomeei este lugar de O Reino do Bife O Reino do Bife Legenda por Sônia Ruberti